O momento mundial que nós estamos vivendo agora está todo voltado para que a gente preste atenção em coisas sagradas e resgate o sagrado, traga o sagrado de volta para a nossa rotina, para a nossa vida. Desde as mínimas coisas até tudo que a gente viu desencadeado da própria pandemia foi colocando o ser humano de volta num lugar onde ele pudesse enxergar aquilo que é essencial na vida dele. Quando a gente vive uma vida desconectado, sem conexão, sem sagrado, é muito difícil. É muito difícil, gente. Você vai aceitando relações miseráveis, você liga no automático sua vida e vai seguindo sem motivação, sem felicidade, sem estar seguindo o seu propósito, vivendo por viver, sobrevivendo. Você não reconhece a mágica da vida no sol, nos relacionamentos, interrelacionamentos que são movidos na sua vida. Você não percebe as sincronicidades, não consegue chegar na gratidão, mas um dia eu estou vivo, eu estou aqui, nós estamos juntos, não reconhecendo o que podemos fazer, não reconhecemos com isso o poder que existe no agora. Nós só podemos mudar no agora. Não podemos mudar lá no passado e não podemos mudar no futuro. O que a gente pode fazer por nós está escondido como uma pérola nesse momento do agora. Então, quando nós estamos sem o sagrado, a gente está sem tudo isso. Vamos lá. Obrigado.